Olá gente linda da internet, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Simone Fortuna e faço BBC Born ou Bonecas Quase Reais Tô aqui de volta ao meu lugar de origem, por que lugar de origem? Porque foi aqui que eu gravei o meu primeiro vídeo Eu posso até colocar o link aqui pra vocês, mas não assiste não viu gente Porque o vídeo que ficou mal gravado, o vídeo que eu tô parecendo uma tobó Mas se quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha lá, dá uma risada junto comigo Vamos começar Enfim, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer a mamadeira, que é essa daqui Com o leite super realista Mas eu vou ensinar de um jeito bem fácil Olha gente, se vocês olharem, ele fica levemente amarelado, tá vendo? Por quê? Porque ele imita com perfeição esse leite aqui, que na verdade não é leite É uma fórmula que imita o leite humano Por isso esse leite aqui tem um sabor ruim e um cheiro que não é muito bom também Porque ele não é leite, né? Ele é uma fórmula perfeita que imita o leite humano Então ele tem um gosto que agrada somente os recém-nascidos E um cheiro que eu acho que também só agrada eles Porque é um cheiro bem esquisito, viu? Então o vídeo de hoje será sobre isso Mas por que o Bento está aqui? O Bento está aqui porque ele quer dar um recadinho Vocês pediram pra eu fazer um Instagram só pro Bentinho E eu acatei o pedido de vocês Então agora essa fofura linda que está aqui lambendo o meu nariz Tem um Instagram só dele Que é o Instagram Bento Fortuna Mas Simone, por que você não fez Bento e Pimpim? Gente, a gente precisa respeitar a individualidade dos animais A Pimpim não gosta muito de tirar fotos Já o Bento é mais aparecido Então o Instagram é dele Mas lá também tem fotinho da Pimpim De vez em quando, quando ela deixa e quando ela quer Eu tiro foto dela e ponho lá porque ela é sua irmã, né filho? E você ama muito ela, né meu amor? Então tem fotos dos dois Mas o Instagram é dele É Bento Fortuna Sigam lá meu príncipe Porque tá assim, gente Uma coisa de tão fofo É isso aqui, ó Tem coisa mais fofa? Parece o uixinho O uixinho da mamãe Agora vamos começar Porque assim, gente É um tutorial super fácil Itens que dá pra comprar em lojas bem acessíveis E super baratinho Então vamos começar Eu acho que vocês vão adorar Bom pessoal, então vamos começar Eu peguei essa lata aqui da minha sobrinha Mas ela tá vazia, ó Podem ficar tranquilinhos Que nenhuma criança ficou sem leite durante essas gravações Eu peguei só pra que a gente soubesse Qual o leite que a gente tá tentando E conseguiu imitar com perfeição Bom, pra fazer esse tutorial Nós vamos precisar de Água Nesse caso Eu peguei aqui 250ml Mas a gente não vai usar tudo, tá? Uma mamadeira Gente, eu tenho dois modelos aqui Que estão vazias Prontinhas pra serem feitas, tá? Ó Tem uma da Nuke E uma da Ninete Eu vou usar essa daqui da Ninete Porque ela é maior E mais fácil de ser mostrada no vídeo, tá? Mas as duas Essas duas serão enviadas em breve Essa da Ninete Eu acho lindo esse modelo Porque eu adoro uma madeira gordinha, tá? As duas já estão feitas, ó As duas já estão com silicone Essa daqui eu coloquei Só uma gotinha, ó Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo E essa daqui eu coloquei um pouco mais Pra ficar bem segura Essa daqui da Ninete Aqui na minha cidade Eu compro no Extra Eu não sei nas outras cidades Em quais lojas vendem Aqui eu compro no Extra, tá? Também vamos precisar de cola Essa daqui é a artesanal Porque eu uso muito essa cola Mas é qualquer cola branca escolar Dá pra fazer Porque elas são colas Que se diluem em água, né? Então, tranquilo E o pulo do gato, gente Corante Esse corante aqui É o amarelo tartrazina Mas qualquer corante amarelo Dá certo Se você usar o amarelo gema Se você usar o amarelo canário Que tem lá também Dá certo Porque o que vai dar o toque É o quanto você usa Que tem que ser uma gotinha mínima, gente Mas mínima mesmo, assim Então, eu tô usando esse aqui É amarelo tartrazina Número 5 E a marca desse aqui É mago Ó Então, são esses Esses quatro itens Uma mamadeira Obviamente Cola Água E corante Aí, eu sei que tem gente Que vai me perguntar Mas, Simone Como que você vedou a mamadeira? Gente Essa vedação Eu já fiz No meu último vídeo Onde eu ensinei Já fazer, inclusive, o leite Eu só tô fazendo Outro vídeo de leite Porque esse aqui Eu tô fazendo de um jeito Pra ficar mais real Então, é uma nova fórmula Agora, o jeito de vedar a mamadeira Continua o mesmo Por isso, eu não vou fazer de novo Eu só vou explicar rapidamente, tá? Essa vedação é feita da seguinte forma Você vai comprar cola de silicone Em qualquer loja de multi-casa Ou multi-coisa Você vai pegar a cola Ela normalmente vem com bico Enfia o bico até o fim E coloca mais ou menos Um centímetro de cola Olha como fica Eu gosto de colocar um centímetro Porque fica bem seguro No caso desse outro bico Eu não coloquei Porque esse bico não permite Então, eu coloco um pouco menos Eu ponho uma gotinha aqui E uma gotinha aqui Porque ele tem dois furos Dá pra ver na câmera? Mas é a única cola Que veda bico Por que precisa ser a cola de silicone? Porque esse bico é de silicone A única coisa que veda silicone É o próprio silicone Porque essa cola adere aqui, ó E se torna silicone junto com ele Então, precisa ser cola de silicone Nem tentem com outra cola, gente Eu já tentei com tudo Eu já fiz milhares de testes aqui em casa Eu já joguei milhares de mamadeiras fora Tem que ser essa daqui Então, ó Essa daqui é uma mamadeira Que já tá pronta, ó E ela tá bem amareladinha Essa daqui é uma mamadeira Que eu fazia da maneira antiga Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo Essa mamadeira aqui Ela é fotográfica Se vocês repararem Ela tá em quase todas as minhas fotos Por que que eu não envio ela? Muita gente pergunta Porque ela tá feita do jeito antigo Ela não tem o corante Antes eu não usava Agora essa daqui já tá feita do jeito novo Ela tem o corante Dá pra ver a diferença? Ela fica mais real Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver, né? É que é muito sutil a diferença Mas pra ficar igualzinho o leite Não tem que usar o corante amarelo Essa é a diferença Tem que usar Então vamos começar Funciona assim Para cada 100ml de água Você vai usar 10ml de cola Que dá mais ou menos uma colher de sopa Eu já faço mais ou menos no olho Mas obviamente Quem não tem prática Pode fazer com as medidas Então 100ml de água 10ml de cola branca Então vamos lá Eu vou colocando aqui, tá? Eu faço mais ou menos no olho Mas tem a medida aqui da mamadeira também Então é que pra mim é muito prático Então tá Eu vou colocar aqui 100ml E aí eu coloco a cola 10ml de cola E aí misturo Tá vendo, gente? Nem precisa de colher É obviamente se eu tivesse pego uma colher Ia ser mais fácil Mas é que eu já tô tão acostumada Que eu faço Isso aqui é meu trabalho diário Então Aí eu vou colocar mais um pouquinho O legal dessa mamadeira É você não fazer até a boca Porque o legal é você conseguir Visualizar a mamadeira Faltando um pouquinho Parecendo que o bebê já mamou um pouco Eu vou fazer nessa mamadeira aqui Um pouco mais de 150, ó Fazer um pouquinho mais Vai E aí mais um pouco de cola Ó Agora que vem o pulo do gato, gente Tá super branco Não parece leite Na verdade não parece nem um pouco com leite, né? Parece cola Agora Pra ficar parecido com o leite nan Que é esse aqui Esse leite é levemente amarelado A gente vai pegar o corante E vai colocar Mas não é uma gota É meia gota Vocês já colocaram? Vocês já colocaram meia gota na vida? Eu vou ensinar vocês agora Faz assim até chegar na ponta Tá vendo a gota lá caindo? Não deixa ela cair Botar uma madeira aqui Pega um palitinho de dente Escorre a gota E molha só o palito de dente Esse tanto que ficou no palito de dente É o tanto ideal A gota caiu aqui na minha mesa Esse tanto que ficou aqui no palito de dente É o tanto ideal Aí eu vou Molhar Ó Estão vendo como o amarelo já está descendo? Essa é a quantidade, gente Essa é a sutileza Eu ainda preciso misturar Isso aqui Eu já vou misturar pra vocês verem Como eu sou artista Eu preciso vedar Essa mamadeira Antes de mandar pra casa da mamãe Como vocês estão fazendo Apenas para uso próprio Vocês não precisam vedar Vocês podem tampar Misturar E pronto Fica uma mamadeira Pra deixar em casa E aí quando vocês enjoarem Daqui um mês Vocês podem trocar o líquido Colocar suco ou chá Enfim O que vocês preferirem Mas como eu sou artista Eu uso uma cola dessas aqui Que é uma cola permanente Ó Que cola em 60 segundos Na teoria, né? Na prática eu deixo de um dia pro outro Pra garantir E aí sim eu envio pra casa da mamãe Aí é só tampar Aí eu já ia segurar Mas não precisa Ela tá vedada Aí é só misturar Pra Até a cola que desceu Misturar Gente, olha isso É perfeita Ó Olha como fica Ela fica Com espuminha Igual o leite mesmo Igual O famosinho Ela fica levemente Amarelada Tá vendo? Que aquele amarelo Que tava já saiu E ela fica espessa Não precisa de mais nada Esse é um tutorial Super fácil Eu gosto de tutorial Bem fácil Quando eu sonhava Em ser artista Reborn Em ter bebê Reborn Antes de ter a minha primeira bebê Reborn Eu olhava os tutoriais E eu ficava super triste Porque eu não conseguia fazer nada Porque era super difícil Não tinha nada em casa Esse aqui Você só precisa de cola Água E esse corante aqui Que não custa nem 3 reais É 2 e pouquinho Então assim É uma coisa super fácil Super acessível E dá pra fazer E dá pra ficar idêntico O leite nan Que é o famosinho Então assim Eu fico super feliz Em poder ensinar Uma coisa que eu sei Que é super acessível E que dá certo E que realmente Vai deixar vocês super felizes Então pode fazer gente Porque realmente Fica perfeito E vocês vão adorar Muita gente tem me pedido Também o tutorial De chupeta perfeita Pra bebê reborn Mas o último que eu fiz Tá ó Perfeito Ainda é o que eu uso E tem todas as dicas Que eu dou assim De maneira transparente Que são as dicas Que eu uso E o jeito com que eu realizo O meu trabalho mesmo Gente Então entra lá Porque assim Tem dica Pulo do gato Assim Se você quer fazer Uma chupeta perfeita Pro seu bebê Ó O link tá aqui Não tem segredo não E a mamadeira É essa daqui gente Não precisa adicionar Mais nada Antigamente Quando eu comecei Há nove anos O pessoal colocava Água sanitária Um tempo depois A mamadeira mofava Olha Dava o maior trabalho Esse aqui ó Três ingredientes Não tem erro Não precisa adicionar Mais nada Obviamente Essa é a minha opinião Eu respeito a opinião De outras artistas Mas esse aqui Não tem erro não Ó É três ingredientes Ó Batata Faz aí que vocês vão adorar Um beijo Fiquem com Deus Coloquem aqui nos comentários O que mais vocês querem que eu faça É pedir o que a Simone faz pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Ah Se fortuna na cozinha Tô devendo pra vocês Mas eu vou falar Sabe por que que eu não tô fazendo? Porque Tem um marido Que chama Renato Brum Que tá trabalhando demais E eu preciso dele pra me filmar Se eu não tenho ele Não tem como fazer Se fortuna na cozinha Faz aí uma campanha Renato Brum Não trabalha menos Que aí Se fortuna Pode ir pra cozinha Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau